O comércio está tão arraigado, a nossa história, que muitas vezes parece que o empreendedor cearense nasce do comércio. O comércio entrou na minha vida desde criança ainda. Na época de férias, eu passava o dia fazendo pipa, vendia. Na época de colégio, eu fazia umas pulseiras de linha de crochê para vender. Então, eu sempre tive esse sangue comerciante que veio do meu pai. Meu pai sempre foi do segmento de medicamento, começou como propagandista, chegou a ser supervisor. Aí, junto com outro grande amigo nosso, teve a ideia de iniciar uma pequena despidora no quintal da nossa casa. A Rios Farmer surgiu justamente do fechamento dessa pequena despidora que meu pai tinha. Em uma casa pequena, trabalhava apenas eu, minha mãe, mais um funcionário e meu pai também. Então, foi um início bastante difícil. A Rios Farmer completou agora em junho 23 anos. Em 2012, realizamos o nosso grande sonho, que foi a construção da nossa sede própria. Nos destacamos na questão logística. O sucesso da Rios Farmer, eu atribuo hoje à nossa base familiar e à equipe de mais de 80 colaboradores, que hoje trabalham com muito amor e foco no que faz. Devido a todo investimento feito nesses últimos anos na parte de tecnologia, conseguimos nos sobressair bem nesse período de pandemia. Hoje, temos um pedido eletrônico instalado em todos os nossos clientes, possuímos um aplicativo de celular e nossos vendedores trabalham com tablets, facilitando assim todo o trabalho home office que tivemos que fazer durante esse período. Eu digo que o comércio hoje está no meu DNA. Por ter começado a trabalhar muito cedo nele, não tive a oportunidade de complementar meus estudos. Então, sempre falo que o comércio hoje foi a minha grande faculdade. Onde tem uma história inspiradora do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fé Comércio, representando o comércio, transformando vidas.